E aí galera, tá começando mais um programa D, tá na moral, todo sábado, seis e meia da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília. Sábado, seis e meia da tarde. Mais replays a domingo, segunda, terça, vários horários, Facebook, Instagram e YouTube. A última vez que eu olhei no YouTube tava com 260 mil views. Então é o seguinte, cara, não sai daí que o programa tá só começando, tá bom? Rola abertura aí como de praxe. Rola abertura aí. Tem que começar logo bem, né? É, claro. Grande Neco, bom ter o programa na moral de novo. Aliás, nós reprisamos o programa porque parece ter um cara no sul, o cara tem teu nome, tem teu RG também, né? Quase, cara. A coincidência, assim, eu tenho esse projeto, eu falei pra vocês lá naquele vídeo, né? Quem me conhece já escuta isso há 12 anos, desde 2005. Que eu venho falando Boteco do Neco, Boteco do Neco. E naquela época realmente não tinha o nome registrado. A gente fez várias pesquisas e aí nós partimos pra esse projeto, montamos a casa. E aí nós fomos notificados em maio, finalzinho de maio, começo de junho, uma notificação que nós não podíamos usar mais esse nome, porque tem um, não vou falar a cidade, mas tem um outro bar já no Brasil com o mesmo nome. Aí eu peguei, liguei lá pra descobrir o endereço, liguei pra pessoa, falei, olha, meu nome é Arnaldo, sou dono de um bar lá em Santos, queria pedir autorização, se você puder me deixar usar o nome e tal. Eu falei, meu nome também é Arnaldo. Eu falei, pô, é que meu apelido é Neco. Eu falei, meu apelido também é Neco. Eu falei, pô, se eu corrigir, começa com 14, né? E aí nós mudamos o nome então pra Cervejaria do Neco. A gente inverteu, né? Porque era Boteco do Neco Cervejaria Gourmet, nós invertemos para Cervejaria do Neco Boteco Gourmet. O meu irmão do meio teve uma empresa chamada Delícias da Mia, que era comida congelada, uma empregada também que nós tivemos, que trabalhou conosco mais de 45 anos, que é da família. Nos criou, né? Minha segunda mãe, que é a Mia. Um grande abraço pra ela. E assim foi despertando esse interesse e eu sempre tive vontade de ter um bar. Eu acabei em 94 entrando pro ramo da gastronomia com o Fogão Caipira, que era um restaurante por quilo. Eu já trabalhava com... cheguei até a fazer sanduíche natural pra vender na praia. E essa oportunidade apareceu em 94 junto com mais dois amigos e lá nunca mais saí do ramo. Aí foi Fogão Caipira, depois foi restaurante Piemonte, no Clube dos Ingleses, depois foi o Up Town, no 49 da Rua 15, depois nós vendemos pro... sempre assim eu ia vendendo pro um sócio e vamos que vamos montar outro. E aí foi o Biquini Barista, que foi o mais recente, que a gente ficou até 2014, 2015. E o Biquini Barista foi meio que um divisor de águas na Noite Santista, né? Porque é uma casa especiada em música eletrônica no início, né? Aí abria de dia, tinha um baita almoço, almocei lá várias vezes, né? Com aqueles pisos, né? É, o Biquini Barista, ele foi um projeto que nasceu, na verdade, mais ou menos em 2006. Muito antes dele ser concebido em 2008, ele nasceu no Up Town. Porque o Up Town, se você pegar o Up Town, quem conheceu o Up Town e conheceu o Biquini Barista, é o mesmo formato. Tinha um almoço durante o dia e a noite virava balada sexto e sábado. Só que no Up Town nós tínhamos só música, só banda. Só pop rock, dance music, uma coisa mais... Um público um pouquinho mais... já que gosta de uma música diferenciada. E no Biquini Barista, porque nós tínhamos uma casa muito grande. Então a gente optou em colocar música eletrônica na sexta-feira e música ao vivo, com bandas, no sábado. E eu toquei várias vezes. Pois é, então nós tínhamos um público diferente na sexta e outro público no sábado. E foi uma casa que deu muito certo, mas uma sociedade que infelizmente deu errado. Quando venceu o primeiro contato, a gente optou em não renovar. Fechamos, sem briga, foi da melhor maneira possível. Mas é uma casa que deixou bastante saudade. O que acontece quando esses dois universos se juntam? Primeiro, Chapters Cruise e Santos Harley-Davidson. Liberdade e rock'n'roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley-Davidson do Brasil, de 25 a 28 de novembro, no navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue 3225-7760. Mais informações da Santos Harley-Davidson. 3-2-0-2-3-000. Primeiro, Chapters Cruise. Liberdade e rock'n'roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de 112.990. Kia Cerato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos. 3-2-2-3-13-53. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações, ligue 3-2-2-3-5-3-7-5 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br. Confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Telefone 3302-6700. Proto de A CIDADE NO BRASIL Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes E aí surgiu a oportunidade do Boteco do Né? Eu sou consultor multidisciplinar também. Eu faço consultoria, já montei várias casas aqui em Santos, algumas em São Paulo. E essa oportunidade de montar esse projeto se deu justamente por intermédio de um amigo que me chamou no final do ano passado para fazer uma consultoria para ele. Ele estava procurando alguma casa para comprar desse ramo de alimentos e bebidas. E ele trabalhava em São Paulo, acabou entrando no PDV da empresa, pegou uma situação bem favorável para poder se desligar. Estava cansado de descer para São Paulo todo dia. E aí me chamou para procurar, nós vimos várias casas e uma delas foi essa aqui. Quando eu entrei aqui a primeira vez, a coincidência, de novo, vou voltar a repetir, porque aconteceu exatamente naquele dia que você me entrevistou, no dia da inauguração. Foi nessa mesa aqui. Nós sentamos aqui para ele me mostrar a casa, para ver o que eu achava. Eu olhei esse salão assim, todo montado, eu falei, nossa, Boteco do Né? Já me despertou o interesse na hora. E aí a gente conversou durante alguns dias, algumas semanas se passaram, quando veio o convite e aí eu financeiramente não tinha condições de encarar tudo sozinho. Chamei mais um amigo e esse amigo também ficou encantado com a casa, pelo projeto principalmente. E aí encaramos o desafio e estamos aqui. E a gastronomia está em alta, né? Então, assim, por exemplo, o Nimonte implantou o curso de gastronomia. A parede da cozinha lá era fechada, eles fizeram um envidraçado, virado para a rua. Quem passa na rua vê aquelas bancadas, o pessoal cozinhando, com a doma, domando, não sei como é que fala. Aqui que se cozinha comida tailandesa, aqui é comida árabe, aqui é comida italiana. Você percebe na TV, né? Virou meio que moda isso. Isso é legal para o setor, né? Aí abre o restaurante australiano, aí abre o restaurante argentino. Isso é bom para o setor, né? Olha, é bem interessante. O seu comentário é muito pertinente. Realmente a gastronomia foi tratada durante muitos anos de uma forma muito amadora. Sempre se achou que montar um bar ou restaurante fosse uma coisa muito simples. E não é. Da década de 80 para frente, houve um boom de abertura de restaurantes em função de crises, né? Principalmente depois da década de 90, na época do Fernando Collor de Mello, quando ele teve aquelas grandes demissões em massa, né? De pessoas que trabalhavam na indústria, enfim. E essas pessoas pegaram as suas rescisões, fundo de garantia. E sempre houve essa falsa ideia de que na crise tudo fecha, mas o restaurante nunca vai passar por crise, porque afinal de contas não precisa comer, né? Mas não é assim, não. É muito difícil, mas eu, graças a Deus, tenho percebido. E eu acho que esses programas colaboram com essa situação de transformar o ramo mais profissional, passando informação, gerando conteúdo. Então, realmente, eu acho que o ramo, ele está se aperfeiçoando e hoje, infelizmente, não aceita mais amador desse ramo, né? Esse ramo, ele é muito competitivo. E se você não se profissionalizar ou não trouxer para dentro do seu negócio profissionais gabaritados, realmente, a chance de um sucesso é muito grande. Então, esses programas realmente colaboram bastante com o nosso ramo. Ali, vamos falar um pouquinho da casa aqui, que mudou agora para a cervejaria, né? Aliás, a nossa. Vamos à pausa, vai, que eu mereço. Mudamos para a cervejaria, mas também tem almoço. Eu vim aqui comer o prometido filé parmejano, foi aprovado com louvor, de 10h a 10h, 10h30, que sobrou nada, né, cara? Fala um pouco da casa, o dia que tem almoço. A princípio, abríamos sábado, no almoço e domingo também. Nós experimentamos o sábado durante um mês, mas é muito sacrificante, porque o nosso dia mais movimentado é sábado à noite. Onde o nosso cardápio da noite, ele dá uma ênfase muito grande para as porções, principalmente comida de buté. Eu achei que aqui, o que fosse pegar, fosse o churrasco. Tanto que a primeira providência que eu tomei quando comprei a casa, nós reformamos, foi tirar a churrasqueira, que era a gás e passamos a carvão. Então, o nosso churrasco é feito no carvão. Mas, infelizmente, o churrasco não decolou. Em contrapartida, uma porção que virou o carro-chefe, e é praticamente exclusividade nossa, porque você só encontra aqui, é o cupim ao molho mini e cupim ao molho gorgonzola. São dois pratos que vendem assim, é bárbaro. E tem uma peculiaridade, quando ele sai da cozinha, parece uma maria fumaça, porque ele vem apitando e soltando fumaça. Então, todo mundo para para perguntar o que é aquilo, o que é aquilo que é para ter esse, eu quero, enfim. E quem acaba comendo, acaba experimentando, acaba virando a sapachona, e a gente consegue fidelizar esse cliente para desse prato. Aliás, tinha uma dica, no próximo programa, é de você ensinar as pessoas em casa a fazer, ou é muito segredo? Não, não tem segredo nenhum, até porque eu vou contar muito resumidamente a história desse prato. Eu tenho uma vizinha de coração, que mora muitos anos ali, mais de 30 anos, em frente à minha casa, aqui na Pompeia. E onde eu, inclusive, desenvolvi muitas minhas habilidades culinárias, porque ela cozinha muito bem também. Ela, a irmã, o cunhado, o João, que é meu cumpadre. Então, a gente faz muitas brincadeiras na casa dele. E foi lá que eu descobri esse molho, que ela pega a gordura do cozimento do cupim. Quer que eu conte a receita? Mas eu não ganho, aí vai para estragar a surpresa, mas pode contar, isso vai para o ar todo dia. Resumidamente, é feito com a gordura do cupim, dessa gordura a gente refoga a cebola a alho, acrescenta alguns ingredientes que depois eu conto com detalhe, alguns segredos. E vira um molho muito concentrado. Como ele é feito, quase que metade do molho é gordura, não pode ficar ruim, porque gordura é tudo na comida, né? Todo o sabor provém da gordura. Então, eu batizei esse molho em molho mínimo, em homenagem a ela. E ficou um... acabou virando carro-chefe da casa. É um sucesso estrondoso, graças a Deus. Vou te fazer uma pergunta, porque eu vi uma matéria essa semana, falando a respeito aqui, para encerrar, e a gente promete para vocês aí em casa, que nós vamos mostrar como será esse cupim. Então é isso aí, gente. Neko, bom tê-lo aqui no Programa da Moral de novo. Está prometido, nós vamos mostrar em breve para vocês esse cupim, qual o nome? Cupim ao molho Miller. Ao molho Miller. Então, até semana que vem, se Deus quiser, e lhe há de querer. Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!